Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTodo.com E eu venho hoje responder uma dúvida que é de muita gente aqui nesse canal Rodrigo, você está mostrando uma placa, sim Porque tem tudo a ver com ela Muitos, mas muitos, mas muitos e muitos elevado a tanto Perguntam, Rodrigo, eu posso testar o componente eletrônico Diretamente soldado na placa Se essa é a tua pergunta, se essa é a tua dúvida Fica aí, porque é logo depois da vinheta, bora Bom, voltamos e pessoal, é o seguinte Eu tenho aqui uma placa, essa aqui é uma placa para quem já conhece e está aí familiarizado Ok, mas eu não vou considerar que todos saibam Porque olha vocês, olha de quando essa placa aqui é 2005, ela só tem 16 anos Bom, está nova ainda E é o seguinte Rodrigo, porra cara, eu quero testar o componente na placa Eu tenho mó preguiça de dessoldar ele da placa, entendeu? Ou eu não tenho um ferro de solda Pessoal, eu vou falar por experiência própria E para quem já conhece o Rodrigo e o eletrônica para todos eu falo Não teste nenhum componente eletrônico na placa Claro, dá para testar pessoal, dá para você começar Você vai lá e pega o teu multímetro Aí você vai lá e coloca no resistor Que é o componente mais comum e de maior quantidade Geralmente em qualquer placa eletrônica No capacitor Mas pessoal, isso é para você ter uma noção E eu recomendo utilizar o multímetro e testar a placa Quando ela está em funcionamento Eu não recomendo realizar teste Para saber se o componente eletrônico Ou qualquer eletrônico que seja está bom Quando ele está soldado na placa Por bem, eu não vou me prolongar Mas a resposta é Posso testar o componente eletrônico O valor do resistor tal na placa? Pode Essa é a tua vontade? Pode Mas não recomendo Porque a consequência pode ser ruim E eu vou demonstrar aqui um pequeno detalhe Temos essa placa, né? Vocês estão vendo aí Tem um transformador Tem alguns relays Tem capacitor eletrolítico Tem trem-pote Tem transistor Tem borne E tem bastante resistores Como vocês estão vendo Por bem Eu vou aqui agora demonstrar para vocês E a diretora não precisa nem dar aquele zoom Eu vou fazer Rodrigo, tu já pré-planejou? Não, só peguei a placa lá Tá aí É uma placa que está variada Mas É por isso mesmo que eu peguei Vou botar ela aqui E eu estou com o microscópio Tá? Eu vou apagar uma luz Para talvez facilitar Para aqui Para vocês Deixa eu ver aqui A minha Lamparina Aqui Está ruim a minha lamparinazinha já Ela não ilumina mais como deveria Está bem fraquinha Então, resultado O que eu vou pegar Vai ser acender a luz de novo Pronto Está aí Eu estou aqui com o microscópio E eu vou pegar De propósito Alguns resistores aqui Deixa eu escolher Para ver o que focaliza melhor Bom Tem o trimpote aqui Estão vendo Tem o trimpote Tem aqui alguns resistores Reled Beleza Bom Eu vou pegar Por exemplo Esses resistores daqui Aqui meu dedo é grande Agora Dá para ver aí Diretura Então pessoal Vou botar aqui a ponta em cima Vou testar Vamos por exemplo Porque eu estou vendo esses dois aqui Iguais Então nada melhor do que os iguais Para a gente ver o valor deles Até porque eu já vi Passando aqui agora Não sei se vocês perceberam Tem outro aqui Igual Amarelo, violeta e vermelho Diretura daqueles um lá Para o pessoal ver Que eu estou falando A cor real Está aí Amarelo, violeta e vermelho E se vocês olham por aqui Também tem outros Amarelo, violeta e vermelho Está bom A Rodrigo tem até mais É verdade Tem até mais aqui É que ele está meio Apagadinho Por bem Deixa eu pegar a lanterna E mostrar para vocês Olha lá Dá para ver aí Diretura Olha aqui pessoal Amarelo, violeta e vermelho Ele só está meio sujo Mas aqui Aqui está meio manchado Mas é amarelo, violeta e vermelho Como esse outro Amarelo, violeta e vermelho E como esses outros dois Por bem Vamos ver Agora Rodrigo, espera aí Mas quanto mede Qual deveria ser o valor De um capacitor De um capacitor Não, perdão De um resistor Vou pegar aqui o multímetro Vou botar aqui do lado Diretura Será que dá para pegar os dois? Quase, né? Ou eu boto aqui desse lado Melhor? Um Vou botar aqui desse lado Então Assim mesmo Ou boto ele em pé Então pessoal Vou botar aqui na escala Já de resistência Dá para ver? Porque eu não consigo ver nada Vou pegar E vou botar ali Vou abrir o programa Tenho aqui um programa Tenho aqui um programa Vocês estão vendo? E vou botar lá Amarelo Violeta E vermelho E dourado Olha quanto marcou 4.7K 4,7K Ohms Com 5% de tolerância Esse é o valor Bom, vamos medir esse cara lá na prática Vamos lá Vou pegar aqui O multímetro já está na escala de resistência Ele apaga sozinho a luz Mas talvez a diretora consiga mostrar mesmo Sem a luz E eu vou pegar aqui No nosso microscópio O resistor que eu falei Está bem aqui Vocês estão vendo? Está bem aqui Está aí focado Vou pegar e vou botar a ponta de prova aqui Está vendo? Dá para ver aí diretora? Tem uma ponta de prova Vou pegar a outra E vou botar aqui do outro lado Do resistor Rodrigo, eu não estou vendo Diretora, pega a lanterna lá E ilumina você por favor Vai lá Para não verem que eu estou botando Em outro lugar Isso Mostra aí para o pessoal Ilumina a placa lá Isso Olha lá Pessoal, olha aí A ponta de prova está diretamente no resistor Ó Tá, as duas Está marcando quanto diretora? 2.8K 2.8K Pessoal Mas espera aí Rodrigo Olha lá quanto está no celular Deveria marcar 4.7 Mas Rodrigo, espera aí Olha o multímetro 2.8 E você está botando aí Ilumina lá mais uma vez a placa Diretora A placa Olha ali pessoal Ah, espera aí Rodrigo Então bota nesse do lado Vou botar no do lado Vocês estão vendo eu mudar aqui Em tempo real Botei no do lado Quanto está marcando? Olha lá Está pegando? 2.8K 2.8K Pessoal, olha isso que loucura Ah, espera aí Rodrigo Volta Vamos aqui nesse aqui de cima Tá Esse aqui Ó Ilumina a placa A placa Ó pessoal Olha isso aqui Eita, risquei a placa Mas é leve É que o microscópio Mostra maior, né? Olha aí Olha lá quanto está marcando o multímetro 4.6 Está vendo pessoal? Ué, mas aqui está diferente Rodrigo E o resistor é igual Pessoal, é o seguinte Eu quero que vocês vejam e entendam Esquece luz agora Eu quero que a diretora mostre um panorama Vocês vejam que Não vale a pena Você testar Nada na placa Ah Rodrigo, vai ver se estão em paralelo Estão não sei aonde É Todo componente soldado na placa Sofre influência de algum componente adjacente Ok Então eu recomendo é soldar Soltar algum Pelo menos em caso de resistores Solta no mínimo um terminal da placa E pega o multímetro e solda Para saber se ele realmente está com o valor que ele deveria estar É o que eu vou fazer aqui agora Já estou com ferro de solda aqui Vocês estão vendo Já está esquentando E eu vou soltar um terminal desses resistores Vai lá, dá aquele zoom diretor Desses aqui Que a gente mediu O amarelo, o violeta e tal Para saber se ele realmente está com o 2.8 Enquanto aquele ali Está marcando o 4.7 que deveria 4.6 Mas 4.6, 4.7 vai Agora aqui 2.8 é que não vai Vamos ver se ele está real É isso aí Já já mostro Pessoal, eu desoldei Mas o que eu fiz Eu desoldei apenas um terminal A diretora dá aquele zoom bacana lá Dá para ver? Dissoldei apenas um terminal Dois resistores que estavam em foco Que são amarelo Violeto e vermelho Dá aquele zoom lá diretor Porque eu não consigo enxergar não Para quem é bom de vista Beleza Está aí, ó Amarelo Violeto e vermelho Eu desoldei apenas um terminal Deles Deixa eu pegar aqui a ponta do meu multímetro Aqui, ó Está embaçando porque eu estou me mexendo Vou parar aqui, ó Está aí Dissoldei apenas um terminal Dos dois aqui, ó Aí o outro terminal Continua soldado Quer ver por baixo? Está aqui Está bem aqui Por bem E agora Estava dando 2.8, né? Então vamos ver quanto está dando agora Por via das dúvidas Vou botar aqui, ó Dá para ler? Dá? Dá Então vou botar aqui no resistor Pessoal, ó Uma ponta aqui E a outra na ponta que está voando Olha aí, pessoal Como já mudou Olha o valor Vai lá na placa Olha aí Pessoal, vocês estão vendo? Vou botar no do lado agora, ó Para ter prova real Olha aí No do lado Olha aí Vai dar o zoom Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu estou pegando uma perna aqui A preta voando O terminal está voando Olha o valor do multímetro Olha aí, pessoal Por bem Isso aqui, pessoal Isso prova que Testar o componente na placa É possível? Sim Dessa forma Você vai ter que dessoldar algum terminal dele No mínimo Mas testar do jeito que começamos o vídeo testando PEM Não faça isso, pessoal Não é o correto Vocês não vão ter uma medida precisa Ainda que a gente esteja falando de componentes eletrônicos Dos mais simples e passivos possíveis Como o resistor Ok? Imagina você testar um transistor Um BT64 Como tem aqui De 25A Pessoal Não faça isso Tá? Não faça isso Rodrigo, então Para finalizar esse vídeo É PEM Não testa Não queira ter certeza De testar componente eletrônico Algum soldado Na placa Ah, mas Rodrigo Espera aí Eu tenho aquele aparelho Que diz que ele mede na placa Não acredite A não ser que seja um aparelho de 5 mil 20 mil 15 mil reais E mesmo assim Ainda ficaria com o pé atrás Ó, bem Então aqui tem uma placa Vocês viram que eu dissoldei Tá ali mais uma vez E o resistor realmente é de 4,7K Como o nosso programa no aparelho celular mostrou Ou seja Sabe o que acontece? Provavelmente esses dois caras que estavam em paralelo Mas não teste componente na placa Dissoldio E assim você vai ter uma visão muito Um panorama muito melhor Do componente eletrônico que você está realizando o teste Essa é a dica que eu deixo Os vídeos aqui sempre se prolongam um pouco Porque eu não aceito deixar Aquele que está iniciando na eletrônica agora Assim como aquele veterano Mas veteranos não precisam nem estar aqui Esse não é intuito Mas para quem está começando Que fala O que eu faço com uma placa dessa Já que ela queimou Para começar a testá-la Se ela estiver Dedenergizada Os componentes não podem estar soldados Pessoal, essa é a dica que eu deixo Rodrigo Santos aqui do blog Eletronicaparatudor.com Deixa o teu joinha Compartilha esse vídeo Sabe por quê? Porque para quem está iniciando na eletrônica Isso aqui pode ser muito útil Fica com Deus Um abraço e tchau AudioJungle AudioJungle